Salve, salve rapaziada, eu vou começar um vídeo aqui com vocês e vou gravar um vídeo de Homem-Aranha, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, eu vou botar pra gravar já, espera aí, eu vou dar uma hora pra gravar. Só o jogo da frente, passa pra palestras. Padados, pão. L2. Só vou curtir a cidade. Gravou? Mostra pra gravar. Nossa, isso é massa, olha. Caraca. Muito louco. Nossa, eu vou deixar até embaixo. O Proxon e o Underbroad trocando tiros perto de você. Aonde? Aqui em cima. Vamos lá. Aqui, olha. Bate, bata, olha. Como é que pôr? Onde é isso? Estão aqui. Eu acho que o Underbroad está escondido em alguma coisa. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não foi. Calma que eu estou tentando de pegar uma braça. Rápido, ele vai conseguir. Seu querido, mais forte. E daí não é que você vai ter nada. Moça, o que tem? Ele é um quadrado. Não. Tem muito que ele deveria ter que fazer essa massa. Moça. Oi? Ele é um quadrado. Agora eu vou ter o ele. Ah, não acabou? Tem que ir para casa. Como é que faz isso dele? Não, não acabei. Aqui? É. Não posso deixar o underground e a Robson brigarem aqui. Vou machucar indocentes. Vai tentar na boa agora. Pega aqui neles também. Vocês vão ter que levar essa pica atrás. Uso da rua. Fica a ele, hein? Pra Jersi. Foi mal, Jersi. Fica bem, ó. Fica. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.